Onde o trem acabou pegando o ônibus lá da Pai e, lamentavelmente, algumas pessoas morreram, outras ficaram feridas, começou-se uma discussão. Por quê? Porque os municípios estão começando a cobrar que coloque cancelas nas linhas do trem. Sim, já tem trabalho do governo do Estado, deputados que estão fazendo esse pedido, mas diz que a obrigação de colocar as cancelas não seria do Estado, seria dos municípios. E aqui em Maringá, alguns vereadores querem que coloque um cancela na Avenida Paranavaí, que é um dos únicos cruzamentos que tem onde passa a linha do trem em Maringá. Ali, descendo a Avenida Paranavaí, indo para o Shopping Catuaí ali, sabe? O Poço 1500, o antigo Poço 1500, não tem ali a linha do trem? Então, o trem passa ali direto, tem manobra por causa que tem empresa ali que eles pegam o vagão que estão carregando? E aí, vai botar a cancela ou não vai colocar a cancela, seu Bruno Gerhardi? O pedido de instalação de uma cancela para reforçar a segurança de pedestres e motoristas foi para o cruzamento da linha do trem na Avenida Paranavaí. Diariamente, milhares de pessoas passam por este local. O requerimento partiu da Câmara de Vereadores, mas foi negado pelo município. Aqui no local, a gente percebe que há sinalização dos dois lados da via, inclusive com essas escritas de pare no chão. Já nesse sentido, tem também um quebra-mola, desse lado, para os motoristas diminuírem a velocidade. Mas isso não seria suficiente para garantir a segurança de pedestres e motoristas. Inclusive, como essa daqui é a única linha que passa por Maringá e que não é rebaixada, o trem precisa buzinar. E isso também gera reclamação de quem mora aqui perto. Foi o presidente da Câmara, Mário Rossocau, a quem fez o pedido. Segundo ele, isso aconteceu pela preocupação com o grande fluxo de pessoas passando por ali. É um local que você vê, nós temos ali a Faculdade Unifama, temos a Feitep, temos o Shopping Catuaí, temos também o Parque Industrial Bandeirantes e o movimento muito grande que a pessoa desvia da vinda a Colombo por causa do congestionamento, principalmente o horário de rush. Então, é um local perigoso ali, que tem muito movimento, muitos caminhões que passam por ali também. Então, há necessidade de tomar alguma medida. O atual secretário de Imobilidade Urbana já foi o responsável por todas as cancelas da cidade na época em que os trilhos não eram rebaixados. De acordo com ele, o pedido não foi acatado porque os equipamentos costumam apresentar muitos problemas. As cancelas são bastante problemáticas na parte operacional, né? Maringá já teve 17 cancelas, na época eu era o gerente de engenharia que cuidava delas. E para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma equipe 24 horas por dia para dar manutenção nessas cancelas. Os problemas são muitos. Desde furto da haste, que é de alumínio, né? Na madrugada as pessoas roubavam essa haste de alumínio. Até a colisão, principalmente de motociclistas, contra o braço de cancela. Volta e meia tinha motociclista caído porque ele via o trem se aproximando, achava que dava tempo, o braço da cancela baixado, acabava batendo no peito do motociclista e ele caindo, né? E o problema mais grave, que seria a falha no sensor. Isso tem ocorrido bastante também nas cidades que colocaram cancelas. Sem as cancelas, o estudo agora é por um semáforo. Estamos atrás de uma tecnologia que seja mais confiável para aumentar a segurança nessas travessias. Ainda de acordo com o secretário, existe um projeto já antigo para o rebaixamento da avenida Paranavaí, mas ele nunca foi feito. Ali é impossível o rebaixamento porque nós temos um pátio mais à frente, então o desnível não seria possível, esse desnível de rebaixar ali na Paranavaí até o trem chegar nesse pátio. Então a solução é inverter, passar a avenida Paranavaí por debaixo da linha. Esse projeto é um anteprojeto, está no DENIT. Está aí o Gilberto Purpo falando e a explicação dele. Mas, Purpo, se a cancela automática da BO, por que não colocar, então, um funcionário da prefeitura para acionar ela manualmente? Mete o dedo no botão lá, fecha a cancela, ué! A automática não dá, o furto não dá. Se tiver um funcionário, ninguém vai roubar a ponta da cancela para roubar o alumínio. Entendeu? Eu acho que precisa, se Maringá precisa, ele cancela ali. Ah, vai botar um semáforo. Ah, o povo não respeita o semáforo dos cruzamentos normais? Vai respeitar o semáforo da linha do trem a hora que o trem está vindo? Deixa eu ouvir o povo, vamos lá. Agora o povo vai falar na televisão. Bota o YouTube no ar. Você acha que tem que pôr a cancela ali, você escreve a cancela. Se você acha que tem que colocar sinaleiro igual o Purpo está falando, fala sinaleiro. Se você acha que não tem que colocar nada, você escreve nada. Ou você acha que tem que colocar um guarda. Daí você coloca um guarda que nós sabemos que tem que pôr a cancela com o guarda lá. Quer mesmo ter o dedo no botão, ué! Aí só falta o guarda dormir também com o barulho do trem. Se o guarda não acordar com o barulho do trem, aí vai estar tudo ralado também, né? Vamos lá, qual que é a sua opinião? Vamos lá. Agora é o povo que fala. Eu coloquei o YouTube no ar, pera um boquinho que dá um delayzinho ali, até as pessoas começarem a escrever. Mas eu quero saber o povo. E olha, pode ficar dependendo do negócio da empresa também, não, que a empresa não está nem aí. Rebaixamento, o Purpo falou que não dá, porque tem o pátio de manobra mesmo, tem uma empresa ali que eles pegam o vagão carregado de soja e diminuem lá. Ok, então a linha tem que continuar normal e se for fazer, tem que fazer a avenida passando por baixo. Vamos ver, o que o povo fala? Agora é você que fala na televisão. Olha lá, tem gente falando cancela, tem gente falando faz o L, tem gente falando guarda. Vamos lá, tem gente falando que não é para fazer nada. Vamos lá, qual que é a sua opinião? Você que fala na televisão. Por quê? Porque é o único cruzamento de Maringá que passa a linha do trem. Os outros cruzamentos, todos a linha rebaixada, já isolou qualquer problema, ok. Só que ali tem o BO, entendeu? E ali tem o risco sim. E outra coisa, eu passei ali esses dias atrás, eu não sei se eles forçaram o mato ou não, mas estava uma quiçaça que você não consegue ver o trem, porque você vê o mato e não vê o trem, entendeu? Não para o lado de lá, mas para o lado de cá, onde ficam os predinhos ali, ó. Estava uma quiçaça desgramada, eu não sei se eles roçaram o mato ali ou não. Então, qual que é a opinião do Maringaense? Você que está aí do outro lado e você está dando as suas... Olha lá, tem gente falando de rebaixamento da avenida, ok. Tem gente falando, olha lá, é... Estão falando até de Mandaguaçula. Cancela a plástica, cancela a plástica, que é a ponta de plástico para não roubar o cobre, ok. Olha lá, o outro já falou, já passou da hora, olha lá, respeito do motorista, se for o motorista respeitar o sinaleiro, dá certo, né? Cancela, guarda e cancela. Semáforo com avanço de sinal. Ah, se botar o semáforo e botar a câmera lá para afirmar quem passar a hora que o semáforo estiver vermelho, aí vai multar a pessoa também, ele vai assumir o risco e pode ser uma opção também. Epa, obrigado a pessoa que deu opinião aí, aí vale também. Bota a pardal dos dois lados, é, ué, do dois lados. Veio o sinal vermelho, passou, vai levar uma multa. É uma outra opção também. A pessoa assume o risco do trem pegar ela e ainda vai levar uma multa em casa. Então essa aí é uma outra opção, viu, porpo? Aí, ó, o povo... Por isso que é interessante ouvir o povo, e o povo dá sugestão, tá vendo? Ah, o outro falou assim, pegar 200 mil para trazer um outro cantor para cantar em Maringá. Ei, o povo também dá umas tiradas deles, né? Mas essa é a situação, esse é o cruzamento e a região. Enquanto o povo está comentando, deixa o povo comentar. Bruno, deixa a imagem lá e qual que é a atualização sobre essa situação aí, deixa o povo falar no YouTube. Vamos lá. Então, Sal, faltou um pedacinho da reportagem, mas só para deixar ela completa, o que acontece? O Mário Rossocaua, presidente da Câmara, disse que ficou bem chateado quando recebeu essa resposta e que agora vai falar diretamente com o prefeito para ver se consegue alguma coisa para melhorar a segurança nesse local. Além disso, de acordo com ele, foi dito que para fazer a cancela com todos os acessórios de equipamentos, segurança, sensores, seria gasto o valor aí de 380 mil reais aproximadamente, de acordo com ele, viu, Sal? 380 mil numa cancela também, mas é cancela de ouro? Ué, o que é isso? Não é cancela de ouro não, né? Hã? 380 conto, 80 mil reais numa cancela? Você tá maluco, rapaz? Será que o alumínio é de ouro? Não pode um negócio desse, não? Vai estar o presidente Mário Rossocaua, continua brigando, que o povo tá do lado aí, pelo menos nesse questionamento aí. Agora a prefeitura precisa tomar alguma providência ali, ou com cancela, com guarda, ou com o sinaleiro, que eles querem colocar o sinaleiro, com o avanço de radar, porque é a hora que tocar o sinal vermelho, que vai ter que tocar o sinal e vai vermelho. Se o cara arriscar, ele que leva a murta também, entendeu? Então uma outra opção é interessante também. Muito obrigado, Bruno, e tá aí a opção do Maringaense, e tá aí a resposta do povo também. Isso é o cruzamento da avenida Paranavaí. E ali é perigoso? É perigoso sim. É que o trem ali, ele passa devagar, entendeu? Por que que ele passa devagar? Porque ali é o final do túnel do trem, tá? E depois, como tem ali a empresa, ele não sabe se tá ali aberto, ligado pra empresa, ou se a linha tá reta, então ele já anda mais devagar pra saber qual que é a ligação, porque ali tem a divisão das linhas. Então o trem sempre anda mais devagar aí. Mas sempre há o risco. E esse é o único cruzamento que nós temos de linha de trem aqui em Maringá. Muito obrigado pela opinião de vocês, que falou aí através do nosso YouTube. De...